Fala, rapaziada, tudo bom? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira! Segunda-feira! Semana tá só começando! Vambora, hein? Hoje eu tô animado aqui. Valeu! Oh, mas então, falando sério agora. Você atenderia a ligação do Douglas? Sim ou não? Eu conheci esse cara como Leandro, mas aparentemente é o Douglas. O homem tá ligando aqui, velho. Oba! Pronto, Douglas, tudo bem? O que você tá querendo agora? Uma segunda-feira? A semana só tá começando. Ah, tá. Beleza, Douglas. Pode fechar o negócio. Aperta a mão aí do Elon Musk. De boa? Valeu! Grande abraço. Dá like se você atenderia o Douglas. Se inscreve no canal. Valeu. E não sei se vocês viram agora, dá pra abrir a loja do jogo pelo navegador. Se você botar fortnite.com barra shop, você abre a loja. Da hora demais isso. E se liga, dá pra você comprar as skins. Aparece ela aqui, ó, 3D bonitona. Tem que logar pra comprar, né? Obviamente. Pra ficar de olho na loja aí, não precisa estar no jogo. Olha, tem bastante pacote aqui, hein? Sei lá se dá pra apoiar um criador aqui. Mas se der, cojderiquito, tá bom? Me ajuda demais mesmo a manter o canal. Tamo junto geral e vamos jogar um pouco aí da temporada 4, novidades. A verdade é que eu só tô apanhando, mas vou pegar uma gameplay boa nesse vídeo. Eu espero. Minha perna tá formigando aqui, hein? Isso é um problema. A real é que eu estou apaixonado por esse lugarzinho aqui, tá? Doom é muito bom. Ô! Tchau. Vem cá, amigo. Tomou muito na cabeça. Arme é bonita, você tinha. Volta a cara aí, amigão. O cara vai fazer a estratégia. Vocês estão ligados nessa estratégia, né? Eu vou matar ele. Ó. Meu Deus, que vergonha. Pera aí. Deixa eu estragar a vida dele. Ah! Pô, aí é tristeza, hein? Pera aí, ó. Quebra aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma parada que, tipo assim, meio que... Eu acho que viralizou no TikTok. Tipo, como você pode pegar o medalhão sempre aqui. Ó, você vai vir aqui, né? Aí você vai procurar o mistério. Cadê ele? Ó ele ali, ó. Aí, ele vai vir aqui. Ou não. Amigão, você pode teletransportar, por favor? Não? Talvez o problema seja eu. Tipo, era pra ele vir aqui. O que eu fiz de errado? Au! Au! Nossa, olha o cara... Ei! Tá, isso aqui vai dar ruim. Agora os bots estão todos bravos comigo. Nossa, ok! Por favor, não! Já falei no vídeo de ontem. Essa cidade aqui é linda. O problema é que, né? O medalhão é podre. E, ó, o cara já veio aqui. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele tá ligado. Oba, coisinha de movimentação. Eu tô ficando craque nisso aqui, hein? Vocês se preparem. Por favor. Ah! Eu tô... Tô... Beleza, então. Por favor, só morre. Isso. Isso. Acabou a bala. Não. Eu sou patético. Mano, acabou a bala de tudo. Cadê você? Os caras só... Aqui, ó. Ah! Por favor! Mano. Mano! Você que tava... Ah! Ué! Cadê o medalhão? Oh! Você que tá com o medalhão? Você vai tomar. Uh! Você também não tá com o medalhão. O cara só foi embora mesmo. Bom, vocês entenderam, né? Quebrar isso aqui, atirar no boss. Ele aparece aqui e você pega arminho, medalhão. Inclusive, o medalhão está aqui. Ele tá aqui dentro. Bom, mas a Storm tá vindo e eu preciso vazar. Mas é isso. O medalhão é tão podre que ninguém quer ele. Deve ser por isso que existe uma estratégia tão suave pra conseguir o medalhão. Ei. Ei. Aí você não colaborou, né? Você pegou o meu carro. Bacana. Tem outro carro. O que que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só vou embora. Pega eu aqui, ó. Toma. Uou. Ó. Mentira. Aí vai dar ruim pra nós. Olha o cara. Tá na temporada errada, irmãozão. Os caras não vão se matar ali, não. Toma. Cadê o cara? Não. Não, 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 não. Ah, eu deixei a shotgun mítica. Espera. Olé. Pega isso. Não dá. Sai. Aham. Uh! Roubei o carro de volta. Ok. Isso aqui tá muito doido. Ó, tamo sobrevivendo aqui. Ai. Não. Sai. Sai. Eu não consigo descer. Desce! Olha o que o cara tá fazendo. Ah, que bonito, né? Que bonito. Esse medalhão é ridinho. O cara vê todos os movimentos que você vai fazer. Deixa com o pai aqui, ó. Ó. Ver se o cara entende. Ih, não tem baú. Ih, ferrou. Pô, quando eu consigo chegar primeiro aqui, não tem loot. Vai ficar meio complicado sem algo pra... Metralhar. Espera. Por favor. Só morre mesmo. Já tão matando meu bot. Eu só queria conseguir matar ele, velho. Uh! Tem um cara... Oh! Meu amigo! Eu fiquei preso com o cara ali. Vem cá. Não. Ei. Impossível. Impossível. Sai. Uh! Não gostei disso, não. O cara veio pra cá. O cara tá camperando por aqui. Ele tá aqui dentro? Boa. Prendi ele. Vou prender você, amigo. Eu não acredito, velho. Prendi ele. Coitado do cara. Eu botei 10 paredes dessas. Muito mancada, tá ligado? Mas vai dar tempo. Ele nem tá na Storm ainda. Espera, você já tá aqui, já? Não. Ó, a Storm tá chegando. Cara, cara, cara. Se ele não tiver um kit, ele tá ferrado. Sim! Uh! O cara... Que babaca, hein? Cê... Não. Não, não. Caraca, isso serviu pra mostrar que o medalhão não é inútil, como eu pensava. Mas, tipo, só nessa situação ele serviu pra alguma coisa. Opa. Cê me viu no último segundo, né? Ô, coitado. Amigo. Caramba, eu vi. Uh! Meu Deus, pera. Vão morrer. Ô, eu vi você. Eu vou aí, hein? Ó. Ô! Cara, o senhor tá doido. Tá doido, né? Ih! Ih! Calma, calma. Ai, eu não consegui. Sai. Sai. Caramba. Ah! Coitado. Grande abraço aí, amigão. O cara aqui, ó. Uh! Uh! Mano, aí vai ficar chato pra você, hein? Ei, pula. O que é isso? O que é isso? Meu Deus, os tiros contornando o cara. Às vezes pega. O cara lá, ó. Uh! E aí? Vou colar ali. Vai, 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 vai. Infelizmente, não deu pra atropelar. Ah! Sai daí. Aí não dá, né? Boa, boa. Uh! Calma aí. Agora que eu não sei pra onde o cara foi. Opa! Talvez eu tenha visto. Ah, beleza. Aceita a morte. Hum, 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 hum. O cara só aceitou. Tem cara aqui. Vem aqui, não. Isso. Ei. Ô! Por favor. Vem cá. Ah, tá... Não, para. Eu tô indo bem aqui. Você vai ficar, né? Olha isso. Olha isso. Sério mesmo. Sério mesmo. Olha essa treta. Vamos só ficar de olho. Eu não vou nem atirar nos caras. Deixa eles brincar lá. Mano. Se pá, dá pra destruir tudo. Cai, 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 cai. Por favor, morre todo mundo. Eles vão morrer. Ah, se bem que todo mundo tem poderzinho, né? Ou não. Os dois morreram. Oh! Na real, só um morreu. Por enquanto, porque esse já era. Mano. Meu Deus. Meu Deus! Que isso? Não. Não, 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 não. Não, nada. Tudo começou a explodir aqui. Não, não faz isso, velho. Ô. Ô. Meu Deus do céu. Ai, não dá, né? Ai, as pessoas são loucas demais. Você... Tá, então. Quanto de... Parei. Que isso? Que isso? Eu não achei um negócio de voar a partida inteira. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. E cojo Derequito na loja na hora de comprar o passo. Ou qualquer coisa que tá aí, sabe? Me ajuda demais. E TikTok, Twitter, Instagram, é tudo arroba a Dereque. Me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau.